Oi meu povo, do Nente Conto com a Gil, estou de volta com mais um vídeo para o nosso canal Vou falar agora do Gabriel, é isso mesmo, do Biel, que foi para a Lorena no final de semana E as pessoas achando que como ele foi para a Lorena, seria mais um final de semana Que poderia tentar reconciliação com a Thaís, mas ele estava planejando subir o pico dos Martins Ele falou que é o maior que tem, acho que não sei se é de São Paulo ou do Brasil Mas ele estava pretendendo escalar esse pico junto com amigos, mas o tempo não ajudou Ele ficou lá no final de semana em Lorena e estava partindo hoje para São Paulo, ele, a Naninha e o Léo Galera, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe e bora para o vídeo O ritual sagrado dela, hoje é dobro, hoje é ritual em dobro O que é isso? Olha, cafezinho, saque de laranja Canela na banana Uma dosezinha de canela todo dia é bom para manter o inflamatório do corpo Olha aqui meu filho, igualzinho a mãe faz todo dia Bom dia meus amores, estava eu aqui respondendo uns whats e já estou indo para São Paulo de novo Porque estava mó animado que eu vim para Lorena para subir o pico dos Marins Quem não conhece é um dos picos mais altos aqui do Brasil se eu não me lembro Mas aí o tempo mudou e estou voltando para São Paulo, quem sabe semana que vem Mas a gente teve a notícia de que ia chover amanhã e molhou e não tem como arriscar Porque tem que escalar a pedra, tem isso, tem aquilo Se o tempo fechar lá em cima também a gente fica sem enxergar um palmo do nariz Aí sumi esses últimos dias porque eu estava com isso tudo planejado Tem quase 3 mil metros de altitude, 2.500 e pouco E são 6 horas de subida mesmo, não é caminhada, é subida mesmo Então a gente vem se preparando na verdade já, né? Desde sábado que eu estou aqui E aí? Esperando você pôr o tênis para a gente ligar É só sua mãe colocar tênis de correr que você já fica aí, né? Sua avó, né? Mãe, o cara chega uma vez por mês, né, Thor? E acha que é pai, né, meu? Que absurdo, pai é o Serginho, né? E a mãe é ela aí, né? Entendi Essa dona aí é a mãe sua, né? Você já correu hoje, cara? Você já correu hoje? Não vai, né? Não vai Vem cá, vem cá dar oi para a turma Senta aí, mostra esses oiões bonitos aí, senta Senta, dá um sorrisão Ah, moleque Ah, moleque Olha e fala E é, você está conversando, filho Ah, meu Deus É, porque acabou Não, deixa eu ver Não, é, precisa de mais sim, nada Porque são simples Caraca, cadê? Estou no iFood hoje, naninha? Eu tenho as manhas do iFood Universitário, não tem como Eu tenho as manhas do iFood Eu tenho as manhas do iFood